E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Galera, eu tô aqui no servidor BR, tô com a galera aqui do Manobreiros Digital, nosso grupo do WhatsApp, e estamos em Drift Playground e só de barca, Laurel, Cresta, tá só as barcas aqui. Eu tô com esse Laurel, sei lá que por que é, esse é preto? Acho que ele é um preto, né? Ele é preto, né? É preto mesmo. E quem tá aqui da minha esquerda de Cresta? Na esquerda é o Leo. Na esquerda é o Leo, na direita? É o Sepka. Sepka, e com o marronzinho ali? É o Alex Barion. Alex Barion. Então a galera tá toda aí, nós vamos tentar fazer uns tuinho aqui, ver se a gente anda colado. Vamos ver, os caras falaram que estão afiados aqui, né? Então, vamos ver. Deixa eu ligar minha câmera interna aqui e vamos lá, vamos embora pro rolê. Vamos lá então, vamos puxar aí, vamos puxar aí, ó, Barion, puxa aí. Tem um gringo também no Sérgio aqui, então se ele não tá na frente, a gente mata ele. Eita! Mais três barcas aqui, nem fácil, ó. Eita, perdeu a força aqui. Eu tô aqui pra trás. Opa! Acertou, acertou, vai na frente agora, pode ir, pode ir agora. Invertiu a ordem aqui. Vai ficar melhor pra você andar, né, Nilo? Ah, é. Não, até que eu mexi meu modo de fumaça um pouco, vai ficar mais de boa. Não, mas é que andar atrás do segundo é complicado, já fica meio apertado. É ruim pra caramba. Eu não gosto de andar atrás do segundo é o melhor. E eu tava tentando abrir um pouquinho mais também pra você conseguir andar mais perto, por exemplo. Então eu fecho muito pra pegar o carro. Vou fazer colar esse miolo final aqui. Porque esse carro é grande pra caramba, calcular a transição que é um problema. E aí, vamos fazer então, olha, agora o desafio do sapão então, hein. E aí, passa mais perto ali do, da caseira do carro, do sapo ali. Agora vai começar os acidentes então. Ah, eu já dei o meu tapzinho já. Ih, eu já afastei do sapo aqui. Vou parar aqui então pra poder filmar vocês, hein. Tem que tá vindo? Tô. Eita, é a traseira, hein. É a traseira, não é a lateral do carro não, hein. Tem que dar um altete no sapo, mas pode alinhar, não pode alinhar. Não, não, passar o mais perto possível. Vamos lá, Alex. Eu sei pro Léo primeiro. Ih, já rodei aqui. É o Léo, é o Léo, é o Léo, é o Léo. Passou longe. Ah, hum. Alex, tô perto. Mas tem que desligar assim, velho. Cépica. Mas galera, Cépica, dá pra passar mais perto aí. Três pra cada uma. Tá, já fui dois. Passou longe, passou longe. Passou longe ainda? Passou longe. Nossa. Eita. Nossa. Agora, embarrou demais. Eu tô atrás do Alex. Bora, Alex. Passou longe, ó, Cépica. Mais uma chance pra cada uma. Depois eu vou, hein. Vamos ver o Léo. Ah, esparrou demais. O Léo acabou a chance. Agora é o Marion. O Marion passou longe. Cépica passou longe pra caramba. Porra, agora rola. Tentei jogando. Vamos lá com o tamanho do carro, né. Vamos ver, né. Vou acertar. Ó, passou perto, já, hein. Passou perto, passou perto. Passou perto. Mas o Léo deu o muro. Box de novo. É o BR mais fácil, né. Dá mais noção. O cara começa a arrumar desculpa, tá ligado. Mas dá mais noção de espaço, com certeza. Ó, lá veio o Tio Daú. Se eu tivesse um BR, eu acho que não iria usar. Porque é quase... Aí, ó. Bateu e forte demais, hein. Vamos lá, saideira. E... D-D-W. Ah, deixei o carro perder potência. É, eu acho que a primeira foi a melhor passada minha, viu. A primeira foi da hora, velho. Lambeu e não alinhou. Tá todo mundo nos box? Não, mas posso. Vamos pros box aqui, fazer mais uma volta completa e entrar nos box no drift, hein. Vamos lá? Ok. Vamos lá agora. Tá a volta completa e entrar nos box. Certo, tá puxando. Eu atraso aqui, o Baryon tá atraso do meu carro e o Léo já tá atraso do Baryon. Se tudo estiver correto. Sim. Deixa eu ir. Opa, deixa eu ir, tá, ambulado demais. Pode continuar com a certa. E eu fui o Jornal do Baryon. Vai entrar nos box aí, coladaço, hein. E aí, Baryon? Olha os box, olha os box, hein. Se você virar por aí, eu não sabia, né. Eu não sabia que você virar por aí, caramba. Mas você queria entrar nos box e fazer o quê? Eu ia entrar nos box e rodar lá dentro. Olha, já sai aqui, amendado, ó. Ó, dá mesmo, hein. Dá mesmo, hein. Bom, galera, é isso aí. Filhozinho com a galera aqui no online. Tamo junto, galera. Valeu, obrigado aí, Alex. Fiz ao certo, paulo ela, todo mundo. E até o próximo vídeo. Fiquem ligados aí. Em breve, mais online aí do assunto que gosta. É isso aí, até mais. Valeu e fui! 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 Fui!